Música antiga é esta. Muitas vezes fiz a tradução da música de Dallas O'Homme. Sempre fiquei muito admirado com a coragem dele em confessar a sua dependência de Deus. Ele disse que estava num vale e precisava de Deus para sair de lá. Ele começa a música dizendo que sempre soube que a vida teria os seus vales, mas só não sabia que poderia ser um vale tão profundo. E lá no meio da música ele pede, cura-me Deus, cura-me. Eu não sei que tipo de cura ele precisava, mas ele confessou que precisava de cura. Eu lembro de uma história que narrei nos certos detalhes da vida. A história de Paul Anderson. Paul diz que precisava de uma cordinha como essa, mais ou menos, para salvar a sua vida. Porque essa cordinha abriria a porta da garagem onde ele estava. Fácil, né? Ah, fácil. A garagem estava em chamas, completamente em chamas. E Paul Anderson era cego. Aos 45 anos, nunca tinha enxergado. Ele havia descido para a garagem para encher o tanque de combustível do cortador de grama para sua esposa. E lá em cima ela acionou a torneira. E quando ligou a torneira, o dispositivo do gás provocou uma faísca e uma verdadeira bola de fogo começou. Paul Anderson diz que agora, no meio das chamas em desespero, a sua independência caiu por terra. E ele faz questão de dizer. Eu era independente. Nem minha esposa poderia perceber a minha dependência. Porque eu queria demonstrar ser completamente independente. Naquela hora, ele diz, eu corri para a chave que, de forma elétrica, abriria a porta da garagem. Mas ela não funcionou mais. E ali eu estava, ele diz, no meio das chamas. Eu seria derretido. E foi naquela hora, no meio das chamas, que eu disse pela primeira vez na minha vida. Deus, eu dependo de Ti. E então, ele pediu, socorre-me Deus. E quando ele faz esta oração, no meio das chamas, ele lembrou. Lembrou que um dia sua esposa havia falado de uma pequena corda. Que mecanicamente acionaria o dispositivo para abrir a porta da garagem. Mas ele estava completamente perdido agora. Não sabia em que direção deveria ir. Mas, dependendo de Deus, pela primeira vez, segundo ele. Começou a tatear para tentar encontrar a pequena cordinha. E, dependendo de Deus, ele encontrou a cordinha. Que abriu a porta da garagem. Paul disse que, quando abriu a porta da garagem, sua esposa e os vizinhos estavam todos, no lado de fora, desesperados. Ele caiu nos braços da sua esposa, que o encaminhou para o hospital. E Paul Anderson foi salvo. Sabe, muitas vezes, estamos sendo consumidos por alguma coisa. E não reconhecemos que somente Deus poderá nos tirar do meio destas chamas ou deste vale. Confesse hoje a sua dependência de Deus. Confesse. Eu dependo de ti, Deus. Cura-me. Salva-me. Liberta-me. Eu dependo de ti, Deus. Eu dependo de ti. Eu dependo de ti, Deus. Obrigado.